Bom dia gente, segundo dia aqui em Santiago. A gente já acordou, aqui nós estamos uma hora mais cedo que no Brasil, e a gente vai agora lá embaixo, a gente já foi no mercado ontem, como eu falei para vocês, aí a gente vai comprar algumas coisinhas para tomar café, e olha esse sol, gente, dá para ver aqui agora, a vista da cordilheira, gente, dá para ver, está toda nevada, vamos lá amor, tomar café. Aqui, a gente está no nosso apartamento, a gente, é tudo pertinho, a gente esqueceu antes, a gente comprou pão, comprou algumas coisinhas para tomar café, só que esqueceu de comprar o café, a gente vai lá, tem um Starbucks aqui pertinho também, a gente vai ver, a gente vai comprar. Pronto gente, o nosso primeiro café da manhã já está aqui, a gente desce aqui o nosso, lá no hotel, onde a gente está no apartamento, e do lado já tem uma, tipo, uma cafeteria que vende donuts, olha que delícia, deve estar muito gostoso, também está bonito, né? E a gente pegou dois caputinos também. Então esse vai ser o nosso café da manhã, daqui a pouquinho a gente vai sair, eu vou mostrando para vocês, tá? Vamos lá. Então gente, já acabamos de tomar café, e agora nós vamos fazer uns passeios no centro de Santiago, a gente hoje, pelo nosso roteiro, a gente pretende visitar o Serro São Cristóvão, o Serro Santa Lúcia, e no Sky Costaneira, e também, se tudo der certo e der tempo, a gente vai no Parque Biceternário ver os Flamingos, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso, foi aqui gente, a gente cobrou nossos donuts, agora a gente está indo para o metrô, gente, a gente é do lado do hotel onde a gente está, ali tem uma cruz verde, olha, uma farmácia, tem o metrô do lado, alguns passos, olha os cachorrinhos, tem bastante cachorro aqui na rua, que frio, agora está frio, gente, a gente aqui é a que a gente está indo para o hotel, então gente, ontem a gente veio nessas maquininhas de auto-serviço, e a gente, que mesmo você coloca o crédito, já sai o cartão do hotel, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então, gente, a gente está olhando por aqui, né, que é bem parecido com o mercado municipal de São Paulo, mercado bem menor, mas é parecido. Olha, gente, a gente tirou a nossa foto e vai ficar aqui na cidade, olha, não está vendo? Então, gente, a gente está aqui, olha que lindo, a gente acabamos de tirar a nossa foto de meu style e confirmando para mandar para o e-mail, que você tira a foto aqui nesse telão de vocês dois ou você sozinho, quem estiver com você, aí você tira o e-mail e eles mandam a foto para o seu e-mail, mas a foto vai ficar aqui salva por algumas horas. As pessoas vão passando e vão ficar vendo a nossa foto. Deixa eu dar um 360 aqui nessa passe e bandeira que é bem bonitinha. Tchau. 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 Vem a entrada, vem o prato que você pedir, vem suco, um copão de suco de meio litro, vem salada, vem um monte de coisa. Fome super aberto. Gente, muito gostosa a comida, tô cheia. Come só um pouquinho e sobrou tudo, gente. Não aguento mais, é muita comida, muita comida, muito gostosa. Então fica aí a dica pra vocês que estão procurando aqui em Santiago, que comer barato aqui em Santiago é esse lugar. E super indica pra vocês. Por aqui agora nós estamos indo visitar o Parque Bicentenário pra dar comida pros Flamingos. Então eu vou mostrando pra vocês esse nosso passeio. Estamos indo a pé mesmo, descemos no metô Tobalaba e estamos indo a pé. São dois quilômetros pra ir, dois quilômetros pra voltar. Tá super tranquilo pra ir, né gente? Vamos andar. Dá pra você ir também de Uber e de táxi, mas eu não recomendo. Vá a pé que é mais da hora. Chegamos, gente, aqui andamos uns 10 minutos. 10, 15 minutos é pertinho. Chegamos aqui no Parque Bicentenário. E aí 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 Tchau, tchau. Bom, gente, esse parque aqui, além da gente vir ver os flamingos e os cisneis, eu acho que tem cisne aqui também, mas dá pra fazer caminhada, só fazer piquenique, hoje o sol não tá, as nuvens não tá deixando o sol aparecer, tá bem nublado, de manhã tava sol, mas agora a tarde tá bem nublado, mas é bem legal, fica válido aí um passeio legal e grátis pra você fazer aqui em Santiago. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Chegamos, gente, aqui no lugar que eu mais queria Vê os flamingos, olha que fofinho, muito lindo No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência aqui no Sky Costaneira, o prédio mais alto da América Latina Vê, assim está, esse botão aqui arriba, alcanza? Súper bem Bem, colomba Que tal, como estão vocês? Bem E você? Sim? Súper bem Bom, sejam bem-vindos a Sky Costaneira Estamos subindo agora o mirador na torre mais alta que existe em toda América Latina E em total, 300 metros de altura O elevador é de alta velocidade, podem ver na pantalla como subimos e igual vão sentir a pressão nos oídos, ok? Aqui esta sensação se termina Llegaremos ao piso 61 em menos de 1 minuto e depois podem subir ao 62 Open Sky, que é o nosso mirador a cielo descubierto Não há que ir no último piso, ok? Para que possam subir vão encontrar as escaleras mecânicas saindo para a esquerda Há binoculares fixos e liberados, não requerem monedas e temos uma rede Wi-Fi aberta, se chama Sky Costaneira, para que se possa conectar, ok? Ok Agora um tip, saíram para a direita primeiro Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado Obrigada Obrigada E aí Não te apresenta muito Oito Espera Espera Aqui Ah, aqui Ah Certo Nome Diga 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 Então, gente, estamos super cansados. Estamos aqui na varanda do nosso apartamento que a gente alugou. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Estamos tomando um vinho, um verdadeiro vinho chileno, da Andorraga. Vou mostrar pra vocês. E hoje o dia foi bem puxado, bem cheio. Eu gravei vários vídeos. Esse vlog de hoje eu vou finalizar por aqui. Daqui a pouco a gente vai dormir e amanhã nós iremos para Vina del Mar e Valparaíso. E já vai ser outro vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Ah, se inscreve no canal, deixa o seu gostei pra mim e deixa o seu comentário aí abaixo. E compartilha o vídeo com seus amigos, vai que alguém vem aqui pro Chile. E algumas dicas que eu estou dando aqui nesse vídeo podem servir pra vocês também, tá bom? Então é isso, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.